Juan Carlos Osório é adepto do Rodízio. Você, basicamente, tem um time diferente a cada jogo de vários intuitos. Passar mais suas ideias para todo mundo estar sempre jogando, incentivar concorrências, dar oportunidade para a maioria dos jogadores, poupar fisicamente o grupo. Isso não é algo, obviamente, exclusivo do treinador colombiano. A gente tem, por exemplo, no mundo do futebol, grandes treinadores optando também por essa estratégia de uma escalação diferente da outra, uma escalação diferente da outra. E acho que o grande exemplo disso é Pepe Guardiola. Desde a época de Bayern de Munique, que eu lembro de maneira mais acentuada, e quando tinha o elenco um pouco mais vasto, Guardiola optava por estar sempre mudando, estar sempre oportunizando jogadores de diferentes posições dentro do elenco dele. Desde os jogadores mais jovens até os jogadores mais experientes. E, naturalmente, os jogadores mais importantes. E você ter, por exemplo, outros exemplos, como o de Arsene Wenger. Arsene Wenger chegou a ficar quatro anos na Premier League sem repetir escalação. Alex Ferguson também foi outro. Ficou bastante tempo alterando jogo após jogo, temporada após temporada. Não sei se é mais eficiente, se é menos eficiente. Sei que a gente está acostumado a ver menos isso no futebol brasileiro. Qual é o treinador que opta a estar sempre mudando o time? Porque no futebol brasileiro você define 11 jogadores, e a partir desses 11 jogadores, você pode poupar 2 aqui, 3 aqui, 4 ali, que vai acabar sendo algo mais habitual e vai acabar dando sequência a um time que ganha entrosamento, que acaba se encorpando e, naturalmente, brigando por títulos. No futebol brasileiro, a gente teve experiência com treinadores que vêm de fora. Por exemplo, se você pegar o Flamengo do Jorge Jesus, em muitos momentos o treinador que ganhou absolutamente tudo também acabou optando pelo rodízio. Mas quando você tem uma mudança tão rotineira de escalação, você fica se perguntando, pô, beleza, vem. Você está mudando de escalação aqui no Campeonato Paranaense, acredito que vá fazer no Campeonato Brasileiro também e tudo mais. Mas se os principais jogos de Copa, por exemplo, se o Atlético, sei lá, chegar numa semifinal de Copa Sul-Americana contra o Boca Juniors, vai ser uma escalação em casa e uma escalação fora de casa? Eu entendo que, por exemplo, quando você vai jogar contra adversários diferentes em um campeonato tão plural quanto o Campeonato Brasileiro, que você precise rodar pra, pô, um jogo contra o Cuiabá na Baixada é uma coisa, um jogo contra o Flamengo no Maracanã é outra completamente diferente. Você adapta seu time, você adapta sua estratégia, tudo certo. Mas nesse contexto de você chegar num nível altíssimo ali da competição, perto de ganhar um título, o que você vai fazer? E eu acho que a partir daí você tem um desenho que você vai ter sim, que ter titulares absolutos. Eu acho que o Osório ainda não tem esses personagens. Eu acho que quem vai definir os titulares absolutos do Osório é o Campo, mas eu acho que a gente pode se atrever a debater que Zappelli, Fernandinho, Canobio, Mastriani, Bento, Godoy, Gamarra, quem no final das contas é titular dentro desse rodízio que já tá deixando o torcedor do Atletico um pouco confuso. Vai jogar aqui, vai jogar ali, o que que vai acontecer? Então chega mais pra gente fazer esse debate e começar no gol, né? Acho que no gol, se o Osório continuar fazendo o rodízio de 3 jogos, Bento, 3 jogos, Leo, 3 jogos, Bento, 3 jogos, Leo, 3 jogos, Bento, 3 jogos, Leo, em algum momento o Leo Link vai criar uma dúvida na cabeça do Osório. O Bento que não se garanta e se coloque numa posição de titular incontestável, porque acho que hoje ele pode até ser. Mas conforme o Leo vai tendo minutagem, mantendo esse nível que o Leo apresenta, eu não sei não, hein? Eu falo pra vocês, eu acho que tecnicamente o Leo é até superior ao Bento. Eu acho que aí hoje pode gerar uma boa discussão, um bom debate. Bento é um dos melhores do Brasil, goleiro de seleção brasileira. Mas vamos ser sinceros, o Leo é de um nível muito alto também, gente. O Leo Link é muito bom, cara. Sempre que o Leo Link joga é até um pouco impressionante quanto o Atlético ele fica seguro. É um goleiro, porra, que basicamente não tem defeito com defeito do Leo Link, cara. A gente não sabe. Então, assim, é uma concorrência que eu deixo aí em questão. Esquivel e Godoy, acho que são outros jogadores que estão muito próximos de ser titular. O Godoy principalmente, porque acho que o Madson não ameaça em absolutamente nada um lateral tão completo quanto o Leo Godoy, que tá na hora de estrear o mais rápido possível, né? E no lado esquerdo você tem uma disputa ali mais próxima, Esquivel e Fernando. Mas mesmo assim, até pela maneira como eu vejo o Osório enxergando o jogo, e enxergando esse posicionamento lateral virando quase que um meia, eu acho que o Lucas Esquivel, ele sai na frente e tá hoje numa posição de titular absoluta. Então, acho que nas laterais a gente parte por esse caminho. Na zaga também não acho que tenha muito o que inventar. Se a gente for jogar com dois, com três zagueiros, eu não vejo o Gamarra saindo do time. O Gamarra, ele é um exemplo muito interessante de beleza, posso jogar de meia, mas eu vou ser o seu melhor zagueiro. Então, ele cria uma dúvida na cabeça do Osório. Eu vou improvisar ou vou deixar esse garoto no setor que ele rende mais? Porque no setor que ele rende mais, ele vai me entregar mais. Então, assim, como zagueiro, eu acho que é o nosso melhor zagueiro, eu acho que é uma referência técnica, eu acho que é uma liderança, eu acho que é, tecnicamente, assim, não só um dos melhores zagueiros do Atlético, mas um dos melhores do futebol brasileiro. Então, tem que atuar de zagueiro, não tem jeito. Ah, mas um jogo pode atuar de meio campo? Aí é só a loucura do Osório. Mas, nesse momento, eu acho que não dá pra abrir mão do Gamarra no setor defensivo. Aí, partindo pro meio campo, cara, titular absoluto, eu acho que tem dois. Eu colocaria mais dois no meu time titular absoluto. Eu acho que Eric e Christian são jogadores que, naturalmente, quando o nível sobe, são jogadores vencedores pelo clube, são jogadores tecnicamente muito interessantes, são jogadores que eu acho que complementam muito bem o setor. Beleza? Principalmente o Christian. Eu acho que o Christian é um jogador, cara, extremamente completo, extremamente versátil, extremamente técnico, mas eu acho que titular absoluto a gente passa de Zappelli e Fernandinho. E acho que o Zappelli, ele conquista esse status a cada jogo. Fernandinho, não tem o que falar. Me vai surpreender muito, assim, o Osório abrir mão do Fernandinho num jogo grande. Vai me surpreender muito o Osório abrir mão do Fernandinho num momento decisivo. Não só pela capacidade técnica dele, mas também pela capacidade de lidar com momentos complicados por tudo que já viveu, principalmente na Inglaterra, vestindo a camisa do Manchester City, que hoje é uma camisa pesadíssima do futebol mundial, né? E o Zappelli, cara, tecnicamente vem se bancando, tecnicamente vem se justificando, tecnicamente vem mostrando que é uma peça, cara, de um nível muito alto, assim. De um nível muito alto que, independente de quem a gente enfrente, o Zappelli gera vantagem. Eu acho que, por exemplo, se você comparar hoje o Zappelli com qualquer camisa 10 do futebol brasileiro, o Zappelli pelo menos bate de frente. Então, por exemplo, sei lá, Atlético e Inter semifinal de Copa Sul-Americana. Zappelli ou Alan Patrick? Cara, hoje eu sou o Zappelli. Eu não abro mão do Zappelli pelo Alan Patrick. Olha que eu acho o Alan Patrick o jogadoraço. Então, acho que o setor de meio campo fica composto muito pelos dois. E pra terminar, num ataque eu só vejo uma estrangeira. Ah, mas Thiago Canobi, o que você já falou, só uma estrangeira. Eu acho que, por exemplo, surge uma surpresa que é o Julimar, surge um esquema que pode jogar com ponta pela esquerda, que não necessariamente é o ponta, pode ser um lateral, pode ser um ala. Então, assim, acho que o Canobi vai ter que comer muito arroz com feijão. Então, até porque eu acho que o Canobi perde muita bola pra esse esquema do Osório. O esquema do Osório que busca é ter a bola, eu acho que o Canobi acaba ficando muito vulnerável nesse sentido. Então, eu não vejo ele como esse titulazão. Eu vejo uma estrena. Por ainda ver ele muito na frente do Diório, por chegar muito bem, por tecnicamente estar vivendo o seu melhor momento. Então, assim, é um atacante de imposição, é um atacante de muita força, é um atacante de boa mentalidade, é um atacante que abraça ali o ritmo do jogo. Então, também, acho que o Mastriani está pronto para os momentos mais decisivos da temporada. Então, a gente falou, basicamente, de Godó, Esquivel, Gamarra, Fernandinho, Zapel e Mastriani. A gente falou de seis jogadores. Hoje, ainda, pensando em time titular, existem cinco vagas abertas. Eu acho que, por exemplo, a vaga do Bento está muito bem indicada. A vaga do Christian pode ser. A vaga do Eric pode ser. A vaga do Canó pode ser. Mas acho que titular absoluto são seis. E olha como é curioso. Godói, Esquivel, Gamarra, Fernandinho, Beleza, Zapel e Mastriani. Cinco gringos e um brasileiro. Um paraguaio, Gamarra, um uruguaio, o Mastriani. Aí você tem quatro argentinos, se eu não estou falando besteira. Não, três argentinos e um brasileiro. O brasileiro, Fernandinho, Esquivel, Godói, Zapel e os argentinos. É, esse Atlético cada vez fala mais. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. O Atlético está voltando a ser o time mais argentino do futebol brasileiro? Mais do que isso. O Atlético deveria voltar a ser o time mais argentino do futebol brasileiro? A gente vai debater já já. E lembrando que também hoje tem live do jogo. Estou esperando vocês lá. Valeu? Tamo junto a nós. Tchau.